A morte de uma jovem de 22 anos que estava grávida chocou os moradores do pequeno município de Turbo, no sul catarinense. Carla Sônia Gouda Rosa foi morta a tiros pelo ex-companheiro, preso em flagrante por feminicídio. O crime ocorreu na véspera do aniversário dela. Carla foi mais uma vítima da violência contra a mulher, um crime que está relacionado a questões culturais enraizadas na sociedade. Esses homens, eles veem as suas companheiras como um objeto que ele pode possuir, como se fosse uma propriedade. Então, no momento que ela quer encerrar a relação, ele não permite. Então, ele vai lá e muitas vezes acaba cometendo atos muito violentos, levando também à morte da sua parceira. Os casos de feminicídio cresceram 3% em Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Até o momento, foram registrados 30 crimes. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, foram registrados 55 feminicídios. Este número subiu em 2022 para 56. Mas a violência contra a mulher se manifesta de diversas formas. Os casos de lesão corporal representaram um aumento de quase 10% entre 2021 e 2022. Foram mais de 17 mil agressões contra mulheres em Santa Catarina. Só no ano passado, foram expedidas mais de 23.300 medidas protetivas. A Polícia Civil tem cada vez mais se aproximado das mulheres vítimas de violência. Então, tanto a estrutura virtual como a estrutura física da Polícia Civil, ela tem caminhado para uma aproximação dessas mulheres. Diante da insegurança, muitas mulheres buscam se proteger. Foi o que aconteceu com a Edizane, que há um ano decidiu fazer um treinamento de defesa pessoal para enfrentar qualquer situação de assédio. Eu vim buscar isso não só para a minha pessoa, como para a minha filha também. Tendo em vista o quê? A dificuldade da mulher se posicionar mediante a violência. A violência doméstica, a violência na rua, então assim, os assédios, né? E a gente, como eu posso me defender? Ah, não teve dúvida. Na hora que o professor Sérgio fez o convite, assinei embaixo, tá? E vim. O método Kitsune foi criado como uma proposta de empoderamento feminino, a fim de preparar a mulher para se prevenir e a se defender no caso de tentativa de agressão. A defesa pessoal, ela não é para quem é atleta, ela é para quem precisa realmente, né? Pessoas, mulheres, pessoas negras, trans, as pessoas que sofrem violência. Então, baseado nisso, nós criamos o método Kitsune, que é a base do empoderando-se. Em muitos casos, a violência ocorre no ambiente doméstico. Na maioria das vezes, a mulher não denuncia o agressor por medo ou por dependência financeira. Mas quais os direitos da mulher que foi vítima de violência? A lei, ela visa preservar o direito da mulher, preservar a vida, o direito social, o intelecto, garantir que a mulher viva, livre de qualquer tipo de violência, né? Eu falo que é a garantia dos direitos básicos de qualquer cidadão, né? Então, a importância da Lei Maria da Penha é coibir qualquer ato de violência no âmbito familiar. Em Santa Catarina, uma verdadeira rede oferece apoio às mulheres. Os trabalhos são realizados a fim de prevenir qualquer ação de violência e para garantir o empoderamento feminino. É importante a mulher entender que ela é vítima, que ela não precisa ter vergonha, né? Que ela precisa pedir ajuda, porque dificilmente uma mulher que vive um relacionamento tóxico ou abusivo, ela vai conseguir sair dessa situação sozinha.